Nós vamos ao município de Timon, do nosso querido e vizinho estado do Maranhão, porque tem bronca braba. Você vai acompanhar a história de uma travesti que se diz cabeleireira. Mas a atividade principal dessa travesti era exatamente a traficância. Ela acabou rodando. Os detalhes, quem conta é o repórter mais vida louca desse estado. Estou falando do garotinho na praia. Garotinho, é você. Vamos ver. Mais ação importante da polícia civil aqui do estado do Maranhão, na cidade de Timon, a Senar, chegando. Você está sendo preso por quê? Qual foi o crime? Preso, eu estou preso. Não, tem oportunidade de falar. O que foi acontecendo? Não, eu estou preso lá. Droga, mais uma vez? Isso aí, cara. O policial está falando que foi tudo. Ô, minha Nossa Senhora. O que é que estão me trazendo pra cá? O que foi? Não sei, perguntei pra ele. Você estava fazendo o que? Estava vendendo pra ti. Aproveita a oportunidade de se defender. Não, você nem sabe dar pra cá estar conversando. Bora, Cassandra. Pode falar comigo ou não? Bora, Cassandra. A gente está sendo educado aqui, a gente só quer saber das informações. Você está me recusando trafic de drogas. Você estava ou não estava? Consumindo ou para vender? Consumindo. Hoje eu estou magra. Consumindo. E essa conversa eu fiz assim? Eu estava fumando contigo. Você tem uma atividade, Paula? Você trabalha, estuda? Tem família? Eu sou cabelereira. Você aqui mesmo, de Timon? Reside aqui? Terezinha. Qual bar? Quando eles chamaram de bairro, aí o negócio chegou daquela vez. Vai dar certo. Fica com o Krasim comigo. Fica. Cassandra, ela foi presa com qual local e com toda essa droga, né? Bem, ela foi presa aqui na rua 39 da Cidade Nova. Estava fazendo um monitoramento lá, porque na verdade ela trafica na cidade de Terezinha, mais precisamente na Praça Pedro II, né? Quando acaba o material, ela volta aqui, pega mais pedra, né? Já deixa quebradinha e retorna para Terezinha para vender mais, né? A gente já sabe toda essa logística dela, né? Terezinha, ela responde a três processos do trafo de drogas, responde um aqui em Timon. Então a vida da acta é essa. Quando é posta em liberdade, até mesmo usando a tornozela eletrônica, como de outras vezes, ela já foi presa. E deve ter na faixa de umas 150 pedras, mais ou menos. Ela nega tudo, ela só consome. Não, ela sempre diz isso, mas ela já é bem conhecida. Mas o cachimbo é do usuário. Sabe, ela é esperta. Até que ela é gente boa, ela não... Quanto é que você vende, Águia? Tá perdido. Eu comprei muito mais. Quanto? Tudo isso? Pois é, hein? Ela está agora, vai ser quadrada. Com certeza, é mais um tráfico. Espero que dessa vez ela demore mais, né? Porque ela já é o quarto crime de trafo de drogas. Agora mais quem tem Deus. Aí. A ideia da ébochada, né? A gente ri assim, mas é um caso sério, né? O trafo de drogas, você sabe que ali na Praça Pedro II, muitos usuários que cometem muito arrombamento ali naquelas lojas. Isso aí tudo é em virtude do trafo de drogas, né? E envolve outras pessoas, né? Envolve outras pessoas. Mas nós estamos aqui e vocês, nossos amigos aí das repórteres, vocês sabem, todo dia que a gente prende traficantes na cidade de Timur. Todo dia, todo dia. Assim que você me encontrou com ela, tem outro local que ela está pegando. Com certeza. A gente já prendemos a patroa dela, que é a Tieta, inclusive... E essa é o nome na perna, Tieta, não tem nem como negar. A Tieta, nossa equipe já fez até matéria com ela já. Aí está presa no presídio, a Jesus também, todos já foram presos. Então quando elas estão no presídio, elas deixam a Agatha, que é uma espécie de soldado para ficar movimentando o trafo, né? Ela deu o nome de Pamela, é só... O nome dela, na verdade, é Arnaldo, né? É, Arnaldo. A Agatha é o nome dela, é artístico, né? A gente já sabe quem faz com o pastor. Isso aí, com as imagens aqui do pastor, tem aqui a tatuagem Tieta. Ela está sendo conduzida mais uma vez para a central de flagrantes, traficando esses entorpecentes. Reside aqui, mas a ação dela é no centro da cidade de Teresina. Com as imagens do pastor, essa que é a realidade da selva de pedra.